Salve, salve pessoal! Beleza? Santanão na área. Galera, hoje a gente vai testar aí o Tactical Squad Swat Stories. É mais um jogo aí, um FPS tático que a gente tá testando aí a demo. É mais uma opção que a gente vai ter. Entre aí tem o Ready or Not, tem o Zero Hour, tem o Ground Branch aí que eu já fiz alguns vídeos aí no canal. Esse jogo aí é mais uma opção de FPS tático aí pra galera que gosta. A gente vai testar aí a primeira demo dos caras. Não corresponde à versão final, né? Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Mas é um jogo bem parecido com os outros ali. Pelo que eu vi, a gente vai ter missões. Entre as missões vão ter missões de resgate de refém, vai ter missão de desarme de bomba, tem muita coisa legal ali. E nessa primeira demo aqui eles já liberaram o modo cooperativo e liberaram o modo single player, né? E dentro da demo a gente só vai ter esse primeiro capítulo aqui, de dez, né? São dez capítulos. A gente vai fazer só o primeiro. Ó, aqui eu não sei se vai ser... Ah, eu acho que a gente vai ter que escolher um desses aqui. É isso mesmo. Ó, tem atentado à bomba. Barricade suspeito, no caso é pra encurralar suspeitos, né? E tem resgate refém. Vou começar pelo resgate refém. O vídeo, o nosso vídeo, esses vídeos de primeiras impressões de teste de demos é sempre vídeo curto, né? Vamos começar pelo resgate refém. Ele tá aqui, ele conta tudo uma historinha de como que rolou esse sequestro. São os Hanson, acho que são os irmãos Hanson. Olha que legal, tem até a foto dos caras aqui. que é o irmão mais velho. Aí aqui tem as pessoas que foram sequestradas. Mila Mendoza, Kelly, Green, Lou Renson. É a mãe... Ah tá, ela é a mãe dos caras, dos criminosos, mas ela não... Ninguém tem nenhuma informação sobre o envolvimento dela com o que tá rolando ali, né? Ah, que legal, tem todo o cronograma de como... Como que aconteceu? Ó, ela desapareceu. A Camila Mendonça desapareceu. Fiquei dezenove. No dia quinze. Alguém viu ela entrando num carro. Aqui a casa dos Hanson foi colocada sob vigilância e tal. Viram mais o suspeito tal do Lucas ali e tal. A suerte chegou às oito da noite. E às nove e dezenove... Ah, então vai ser de noite. Começou a invasão. Já tá com Night Vision. Não vou mexer em nada não, tá? Eu fiz já um tutorialzinho, até mexi na arma já. Tá. Aqui é o mapa. Pô, bem legal, hein, rapaziada. Isso aqui já é bem diferente. A gente pode escolher se vai entrar pela entrada B, que é a entrada lateral. Ou a naqueada da principal. Garanja. Entrada por porão. E os... Ó, eu vou ter que passar aqui antes pra desligar o... Passar aqui pra desligar o fusível lá. Desligar a caixa de luz. E aí entra, né? Neutralizar todos os Ransoms Brothers. Tomara que a gente não tenha nenhuma dificuldade com os bots, né? Os... Os... Os NPCs. Galera, até eu esqueci de deixar o recado. Quem puder aí me seguir na Twitch. As lives estão rolando na Twitch agora. Entra-te, em posição. Quem puder aí me seguir na Twitch. Twitch.tv Caraca, muito barulho. Porra, já tomei um susto, já. Meu Deus do céu. Não tem nem boas-vindas. Põe as mãos na sua volta. Entra-te no topo. O corpo morto. Copie. Continua o movimento. A arma armada. Onde? Regroup and follow me. Affirmative. Falling on me. With you. Entra-te, entra-te. At your back. Get out of there. Copy that. Shotgun and bang. Roger that. A princípio, os caras estão movimentando bem. Tem que coletar evidências, né? O gráfico tá bonitão até, rapaziada. Não é feio, não. Tá bonito. Caraca, eu tô até agora... Tomei um susto, velho. Tá bem... Ué? Quem que atirou? Open e clear. Roger, back. Don't do anything stupid. Put your hands on your back. Hands in the air. Bora, rapaziada. Quase morto, já, velho. Moving forward. Shotgun and bang. On my way. Keep going, clear it. Copy. Mancando, já. Entra-team, the talk. Suspect needs medical attention. Roger that. Trailers and... Get in and clear. Copy? Go! Jack, clear it. Suspect. It's clear. On the ground. I'll talk when you get me out of here and bring my mom. And then we'll talk. Police! Hold it right there. Put your hands up and get down. Please stay calm and cooperate. Entry team. Nobody move. You're safe. They took those people somewhere, but they never returned. Entry team, the talk. Civilian is safe. Waiting for you back. Copy. Entry team, the talk. Dead civilian spotted. Copy. Entry team, the talk. There's a dead civilian here. Clear that room. Copy. Move! All secure. Open and clear it. Got it. Door is locked. Confirm orders. Open and clear it. Door is locked. Confirm orders. Go. Just go. Shotgun and bang. Copy that. Moving up. All clear. Nobody move. Area clear. Room clear. Keep it moving. Got it. Moving up. Put your weapon. Don't go. Entry team, the talk. Found evidence. Roger that. Standing by. All secure. All secure. Hands in the air. On the ground. Caraca, tem muita gente andando aí. Regroup and stand by. In position. Open and clear. Roger that. Moving forward. Drop your weapon. All clear. Put your hands on your back. Get down the weapon. Put your hands up and get down. Entry team, the talk. There's a dead suspect here. Roger. Keep it up. Cara, tudo tão reagindo, velho. Bang and clear, né? Deploy C2. Roger that. Setting charge. Fire in the hole. Drop fire. Hands where we can see them. Moving up. Let's just keep it calm, okay? Get down and show your hands. Eyes moving close, okay? . Pagabundo. Caraca. Continua por falar. Suspecto está morto. Copy. Continue a missão. Os caras só querem morrer, meu. Não tem jeito. Nossa senhora Entry team to talk Suspect down Notify the EMTs Keep going Clear it Got it Nobody move Clear that room Entry to the cost Ah, será que Ai, carai Ah, tomei Não faça algo estúpido Tomei, velho Olha que legal Cara, tem que prender ali Quest Vamos fazer mais uma? Pô, faltavam só as evidências Aqui, ó Era o último cara, eu acho O problema é que eu já tomei uns tiros ali no início Vou fazer de novo É, o jogo é interessante Mas dá pra ver que ele tá bem cru Bem cru mesmo Porque a movimentação ali Eu digo cru Principalmente na parte ali dos Dos bots Tanto inimigos quanto os aliados A movimentação tá muito estranha Bem, bem, bem ruim mesmo Teve uma hora que eu até achei que tava bom Mas agora no final vi que eles estavam entrando de costas Entry team, isso é talk Você foi clear por nós Entry team, em posição Get in and clear Duppy Get in and clear Fall in on me Roger, moving Follow me Understood Following Caralho O que é que ele tirou? Quem foi o vagabundo? Opa Fala 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 Continua indo, flashbang Veja isso Olha os caras andando de costa aqui Vai Provação clear Área clear Keep it moving Roger that Move Miles, clear here Carlos, clear Entry team to talk Entry team to talk Evidence found Entry team to talk Dead civilians spotted On your knees Get down and show your hands I was afraid that you wouldn't come in time Hands in the air You are safe This is a precaution Entry team to talk Civilian in custody Copy Trailer standing by It was horrifying Hands in the air Police Hold right there I have a visible contact Armed Regroup and follow me With you Get behind me At your back Go Do Get behind me With you Head Floor To Behind At At Explosives At 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 Esca a bunda! Falei em mim. No seu 6. Percebido. Falei. Não faça nada de estúpido. Falei a arma! Falei a arma! Aqui acabou, hein? Esse ali já cai meio estranho. Ixi, morreu o nosso SWAT aqui. É. Estão achando que tem um otário aqui, rapaz? Entretem a conversa. O suspeito está morto. Copy. Continua a missão. E carai. E carai. Continua a missão. Usa a arma e a banca. Sim, senhor. Vamos só continuar. Põe a arma! 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 Entretem a conversa. Tem um suspeito morto aqui. Copy. Continua a missão. Entretem a conversa. Evidência encontrada. Ah, roger. Isso. Ainda não vai. Põe a arma e a arma. Não vejo o que você queria. Eu prometo de não nos hurtar. As mãos no ar, por favor cooperar, estamos aqui para te ajudar Entrada no ar, o cidadão está em cidadão Estamos correndo em baixo, vamos para a vassoura Abre e clear Entendeu Tudo e segredo Tudo e segredo Eu estou aqui Vai ter alguém em volta da casa Vai, vai Vai, vai Area clear Jack, clear here Let's move At your back Open and clear Got it Regroup and stand by Right on Alguma arma que eu esqueci de pegar por aqui Let's move Right on Keep it moving Roger E agora Não dá mais uma revisada então Caraca, falta uma mulher ainda que não amarrie. Ah, tá aqui. Agora é as evidências. Ah, é isso. Rapaziada, então, cara, vou falar pra vocês. Dá pra ver que o jogo tá bem no início, atualmente eles devem estar tentando fazer teste de jogo crachá, alguma coisa assim, mas dá pra ver que tá bem cru mesmo, questão de mecânica, movimentação tá bem no início, os caras ali, não sei se vocês perceberam, mas os caras estavam dando tiro na parede ali uma hora, ou seja, tá bem no início mesmo. Eu nem vou colocar os outros modos ali porque... mas enfim, agora é torcer pra cada demo que eles liberarem ter melhoras né, porque se piorar aí complica. mas eu tô bem feliz assim, por ser mais uma opção de jogo FPS tático né. Então, vamos aguardar aí pra ver as próximas demos, mas essa agora... é, desenvolvimento é complicado, os caras provavelmente são uma equipe, eles são uma equipe pequena, então eles têm que... estou obrigado a lançar demo pra ver o feedback da galera. tem até aqui um botãozinho de feedback, ó, eu posso até... a galera que for testando e presenciar alguma coisa pode enviar pra eles ali os problemas que estão achando e tal. Eles também costumam ver muito esses vídeos no YouTube que a gente vai produzindo conteúdo, aí eles vão vendo o que que vai acontecendo. Então é isso aí, cara. Quem testar demo e achar mais coisa vai informando e vamos ver como é que vai sair esse jogo aí. Mas eu acho que vai demorar tá, pelo que eu tô vendo, a não ser que saia em acesso antecipado. Mas eu acho que vai demorar pra esse jogo aí. A não ser que isso aqui seja pra eles, seja perto do final, mas eu acredito que pela... o estado atual da... os bots ali, eu acho que não vai sair agora não. O gráfico assim eu achei legal, eu gostei bastante do som, o som tá legalzinho também. Então vamos ver. Vai ter ainda mais lapidação ainda na questão gráfica, com certeza vai ter. Então vamos aguardar pra ver como é que vai ser lançado. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Deus abençoe vocês e até mais. Valeu, fui! E aí